Este é o homem. Esse é o homem que eu escolhi pra cair do cavalo no meu lugar. Poder, dinheiro, luxo, corrupção. Cartadas decisivas no mundo dos negócios podem levar pessoas ambiciosas a um jogo de vida e morte. Prestígio. Autoriedade. Credibilidade. Não confio em Frederico? Eu só confio em mim mesmo. Antônio Fagundes, Dina Sfat, Valmor Chagas, Bruna Lombardi, Neila Torraca. Avenida Paulista. Uma das séries brasileiras de maior sucesso nos 20 anos da Rede Globo. Avenida Paulista. Reapresentação especial em 10 capítulos. A partir desta segunda, depois de Viva o Gordo.